Olá, bom dia, bom dia a todos do canal. Hoje eu venho com o padeiro da Pombagira Chef Saia para buscar, para trazer a mão de volta. Se tiver nos braços diamante, que ela tira dos braços e volta para você. Aqui é um papel escrito. Gente, eu não vou fazer porque os padeiros de Pombagira é sempre feito à noite. E eu estou mostrando como é, porque eu estou atrasada para o trabalho, mas eu vou ensinar para todos os meus inscritos como é que se faz um pedido para a Pombagira. Qualquer pedido. Você vai escrever seu nome sete vezes e o do seu amor por cima. E embaixo você vai fazer todos os seus pedidos. Você vai pedir. E se ela tiver com outro que a Pombagira, traga ele. Aqui é massa de cuscuz com mel úmida. Aí você vai colocar o pedido aqui, ó, por baixo, ó. Você vai colocar assim, ó. Aí você vai pedindo e mentalizando. Aqui eu tenho sete morangos. Sete morangos. Se você não quiser colocar morango, você pode colocar a maçã. Entendeu, gente? Aí você vai pedindo. No caso. Ah, meu marido saiu de casa. Me abandonou por outra mulher. Pede para ela voltar. Pede para ele voltar. Aqui eu tenho uma rosa vermelha. Você vai pedindo, mentalizando, tudo aquilo que você queira. Ó. A rosa vai pedindo com fé. Vai mentalizando. Ó. Aqui são uvas. Se você não quiser colocar uva, você coloca outra coisa. É para pombagira, sete saias. Ela traz de onde tiver, com quem estiver. Ela tira dos braços de quem tiver. Aqui, olha, gente, que pimenta linda. Eu ganhei de um cliente. É pimenta dedo de moça. Pombagira adora. Aí você vai, ó, arrumando, ó, bonitinho. Vai pedindo a ela, com carinho. Claro, é, moça bonita. Vai pedindo. Sauda ela. Vai pedindo com fé. Tudo aquilo que você queira. Aí, eu tenho aqui os sete cigarros. Cigarro de filtro vermelho. Desse aqui. Você não vai colocar o cigarro assim. Você vai acender o cigarro e coloca assim, ó, gente. Isso é quando você for arriar à noite. A partir das nove da noite. Não vá cedo, não. É a partir das nove da noite, ó. Coloca o cigarro dela aceso. Abre a champanhe. Serve ela. Pode ser, gente. Que vocês podem levar em copo americano, no cigarro. Certo? Ó, a champanhe pode ser dessa. Mostra aí, assistente. A vela tem que ser dessa aqui. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é um perfume consagrado de Pombagira. Pra chamar homem. Pra aquelas pessoas que trabalham à noite. É, tipo, garoto de programa. Aí, ó. Aqui, sei lá. Aqui tem os pós. Estão todos cruzados. Aqui tem pó do amor. Tem pó da paixão. Tem pó da amizade. Tem pó do agarradinho. Tem pó de chamar homem. Aí, botar que tá consagrado. Aí, assim. Você acende uma vela dessa. Chama a Pombagira. Laruei, moça bonita. Laruei, laruei, moça bonita. Aí, você vai e faz o pedido. E chegando lá na encruza. Quando você abrir a champanhe. Você primeiro arrudeia o prato, ó. O prato não. Alguidar. Abre a champanhe. Coloca no copo. E serve ela. E refaz todos os seus pedidos. Serve pra menino com menino. Menina com menina. Pra casal hétero. Serve pra qualquer afinidade. Basta você pedir com fé. E acreditar na Pombagira sete saias. É uma Pombagira que corre gira. E o que você pede, ela vai buscar pra você. E é isso aí, gente. Eu termino com o axé. E um beijo pra todos os meus inscritos. E um obrigado a todos. O axé.